A gente também esteja com um corpo de babado, então com vocês e para vocês, Nathalie Meunique No show dela, a conversa, assim Nathalie Meunique 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A partir de agora você vai me chamar de senhora. Vamos lá. A partir de agora você vai me chamar de senhora. Vamos lá. A partir de agora você vai me chamar de senhora. Vai me chamar de senhora.